e até difícil de pronunciar, esporotricose. A doença do gato ou do jardineiro, como também é conhecida, afeta os felinos, mas também os seres humanos. E apesar de não haver dados concretos, ela é mais comum do que se imagina. O fungo está presente na areia, nas árvores, cascas de árvores, plantas. Como que a gente pode adquirir essa doença? É através de arranhaduras e mordeduras dos gatos e também manipulação sem luvas na terra. Por exemplo, você vai fazer o jardim, então o ideal seria usar luvas e até arranhadura de espinhos de árvores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nos gatos, a doença pode causar a morte. Por isso, aos primeiros sinais de esporotricose, um médico veterinário deve ser consultado. Geralmente são lesões na pele, lesões circulares e ficam inflamadas. O focinho deles fica um pouco inchado. O tratamento pode ser longo e difícil. E é por isso que o Hospital Veterinário do Recife começou a disponibilizar gratuitamente atendimento e medicação para os animais com a doença. A gente começou a distribuir o tratamento, a capsulazinha que o animal tem que tomar. Então você pode trazer seu animal aqui na emergência ou marcando consulta. Para ter acesso ao serviço, tem que ser morador de Recife.